Little Devil Inside Esse foi um dos jogos mais doidos, né? Cadê? Falou que saiu? Três horas, esse aqui, ó Mil visualizações só Pô, esse jogo, cara Me parece incrível Pelo menos tudo que apareceu até agora dele Olha isso, cara Olha isso É, eu também achei que tivesse cancelado Mas tá na página do Playstation que vai ser esse ano que vai sair Pô, esse jogo aí é série certa no canal Aí é o World Map Olha isso Cara, esse jogo parece ser uma... Uma pérola Desde a primeira vez que apareceu eu achei sensacional Esses bonequinhos aí me lembram os bonequinhos do Grim Fandango T-Shaw Olha isso, cara Olha isso, cara Aí, fala aí Imagina como é que deve ser doida a história desse jogo Olha lá as armas dele Espingarda Porra Porra, maneiríssimo, cara Porra, deve ser maneiro, cara Tipo... Diferente Me parece inovador em algumas coisas Caprichado graficamente Aí, roupinhas Olha que doido Olha lá, combate interessante Algum beatbox Coisa certa Isso daí tá no Playstation Aquela parte ali Olha isso, cara Olha isso, cara Ah, filho Esse jogo vai acabar com a minha... Com a minha vida social Olha lá Tem uma pegada de Little Nightmares também, ó Uma pegada de Twinsen Vocês jogaram Twinsen? Não, né? Óbvio que não Opa Olha lá, minha Ah, é Fast Travel Ray Tracing, hein Olha a chuva Olha a chuva É mentira Cara, esse jogo vai ser Absurdo, cara Esse jogo vai ser absurdo É Got Pintou o Got Pintou o Got Cara, os caras que fazem um jogo assim Tipo assim São pessoas que estão envolvidas no projeto Que Dá vida delas Isso aqui Tipo assim Os caras querem fazer exatamente isso aqui Que eles estão fazendo E isso faz muita diferença Terra Carinhos O nome do jogo é Little Devil Inside Absurdo, né E acredito que não vai ser um jogo tão pesado assim Pra rodar no Playstation Mas se possível Eu vou jogar no PC 115 likes Na live Dá mais like aí, galera Ah, aqui no vídeo 117 Ah, cara Isso aqui é É É porque a gente As pessoas são This game Will be A Got 2024 Inglês do Joel Pô, eu tudo só gosto de GTA, né Um, eu tudo só gosto de GTA, né